Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Gêneros do WP, me chamo ele Velto Andrei No vídeo de hoje eu vou te apresentar a Gêneros Flix, a nossa área de membros customizada com foco na venda de cursos online A pegada, como o próprio nome já diz, Gêneros Flix é uma pegada de uma área de membros toda voltada ao layout Se pensado em entregar para o usuário que vai estar acessando uma experiência como se ele estivesse na Netflix Então isso aí é a pegada do momento, está todo mundo que vende conhecimento na internet buscando uma área de membros nesse sentido E eu vou te apresentar hoje a Gêneros Flix, a oportunidade que você vai ter de adquirir esse backup dentro do nosso grupo de promoções no WhatsApp Se você está perdido, não sabe do que eu estou falando, a gente criou um grupo no WhatsApp exclusivo Onde a gente compartilha promoções semanais, a gente compartilha oportunidades semanais, melhor dizendo De você estar adquirindo projetos completos Você pegar o backup ali, o backup é feito sempre via a Unione, Duplicator Pro, WPVide Literalmente você pegar o backup e subir o projeto no seu domínio ou no domínio do seu cliente em quantos domínios você quiser Então você vai poder pegar o backup, fazer dinheiro, usufruir do conhecimento que tem agregado aqui dentro Fazer o que você bem entender com esse projeto, beleza? Eu vou apresentar ele para você, se você achar que faz sentido para você, os links vão estar todos na descrição Destaco que oferta de compra, link de compra só vai ser compartilhado dentro do grupo do WhatsApp de promoções Então se você não está lá dentro ainda, a oportunidade vai ser postada somente lá dentro, beleza? O link vai estar na descrição aí desse vídeo, perfeito? Bom, eu vou mostrar para você aqui por dentro como que o usuário vê a área de membros, como que ele vê a área de acesso dele Depois eu vou te mostrar também o painel administrativo para você ter uma noção de tudo que vai ser entregue nesse projeto De todo o valor agregado em conhecimento que tem dentro desse projeto aqui, beleza? Então eu vou fazer o login, eu já tenho aqui o usuário e senha, vou acessar o painel E aqui o usuário já se depara com essa área de membros top, moderna, onde você tem aqui a barra lateral, ela é dinâmica Então se o usuário clicar aqui, ele enxuga o conteúdo, dá essa outra interface Aqui tem o banner aqui em cima, onde você vai conseguir trocar, eu criei um options page com o Jet Engine Eu vou mostrar no painel para você, onde você vai conseguir trocar esse banner aqui de trás Você consegue trocar esse título que está aqui, você consegue trocar esse subtítulo que está aqui Tudo via options page, então você troca via painel lá fora, você não tem a necessidade de abrir o elemento E essas partes aqui do curso são todas listing grid, né? Então eu fiz um listing grid, onde puxa aqui dinamicamente essa informação A barra aqui customizada, né? Então tem uma barrinha customizada aqui, já deu uma outra cara para a área de membros, né? E se eu clicar aqui, o menu expande novamente, beleza? Menu lateral, né? Para facilitar a navegação do usuário O usuário pode vir aqui e solicitar um suporte Onde você pode colocar o link do seu WhatsApp O usuário pode falar diretamente com você com a mensagem pronta Aqui tem um link do painel, onde o usuário vê as configurações Esse projeto aqui, ele utiliza aí o tutor LMS Que é o maior plugin de LMS que está tendo no mercado atualmente Um plugin fantástico Onde te permite, ele já te fornece praticamente toda a estrutura Que você precisa para construir um site EAD Então todo esse dashboard se origina dele, né? Então aqui eu tenho aqui a opção de meu perfil Cursos que está matriculado, né? Então se eu clicar aqui, eu vejo os cursos que eu já me matriculei Nesse projeto aqui, você vai poder vender mais de um curso Mas também tem a possibilidade Aí eu explico melhor no vídeo tutorial de entrega, né? Que junto com o material de entrega As opções da pessoa fazer o download O material de acesso Tudo que eu mando no Google Drive Eu mando junto com o vídeo tutorial de entrega Onde eu explico com mais detalhes Como que a pessoa pode usar o projeto, beleza? Lista de desejo Então se você tem uma vitrine com vários cursos E a pessoa vai adicionando a lista de desejo Ela consegue ver a lista dela aqui Tentativas de questionário São projetos Eu vou mostrar quando você vai cadastrar um curso Você pode criar um questionário De perguntas e respostas Para que a pessoa responda Interaja com o seu conhecimento Se faz sentido para ti Muitos conhecimentos só são em vídeos e materiais de apoio Mas tem situações que faz sentido Com que a pessoa responda um questionário Para ir fazendo prova Vamos dizer assim Para o conhecimento ir penetrando cada vez mais Ali no cérebro dela, beleza? Aqui tem aqui A pessoa vê o histórico de pedidos Ela consegue ver o histórico de pedidos Perguntas e respostas Então se ela fez uma pergunta Ouve uma resposta Da parte de dados administrativos do site Ela consegue visualizar aqui Ela tem aqui a opção de editar o perfil Onde ela consegue estar colocando A fotinha dela Ela consegue colocar tanto por aqui Como ela consegue clicar aqui também Aqui ela carrega a foto de cá Porque é quase como se fosse um Facebook da vida Você vai ter a sua foto de cá Vai ter a foto de perfil Aqui você consegue colocar os seus links sociais Então você consegue colocar aqui Suas redes sociais Como Facebook, Instagram O seu site Você consegue colocar o Twitter Entre outros E atualizar o seu perfil Aqui tem aqui a questão de senha O usuário consegue substituir A senha dele por aqui Aqui tem aqui As informações de perfil Como biografia A ocupação Dessa pessoa Então a pessoa está fazendo O seu curso de webdesign Mas ela tem a ocupação Por exemplo De design gráfico Por exemplo Ela vai colocar aqui Para ela preencher o perfil dela Beleza? Então projetinho bem completo aqui Aqui a área de membros Quando o usuário Vim aqui na home Que ele se depara aqui Com a área de treinamentos Aqui você vai ter a capinha De cada módulo Obviamente Aqui eu coloquei Essa capinha Só para exemplificar Mas você vai ter a capinha A pessoa que comprar de você Enfim Você vai ter uma capinha Para cada situação Dentro de cada capinha Você vai poder colocar o link Quando a pessoa clicar Obviamente Ela vai ser direcionada Para aquele módulo específico Beleza? Então o usuário Se depara com essa tela Aí quando ele clica Aqui Ele vai para a área Do curso em si Aqui o usuário Vai poder navegar Pelas aulas Vai marcando aqui As aulas que já foram completadas Ele vai poder substituir Trocar as aulas Por aqui Aqui ele tem a parte de baixo Onde ele pode fazer comentários Pode deixar o comentário Abaixo da aula Então se eu comentar aqui Estou comentando Um exemplo Comentando Ele vai enviar E aqui o comentário Já aparece aqui Pode responder Esse comentário Aqui Para esse usuário Beleza? Aqui se o usuário Clica aqui no vídeo O vídeo já roda Não tem Esse vídeo É um vídeo do YouTube E ele não tem Os players do YouTube Então não tem como A pessoa ir lá Para o YouTube em si Clique com o botão direito É bloqueado Para evitar a cópia Evitar que a pessoa Venha aqui E simplesmente Baixe o vídeo Ou salve alguma foto Ali do seu site Então o projeto Que está todo Completinho Pensado aí Para sucesso Beleza? Então vou fechar aqui O layout dele Vou voltar aqui Para a área da homepage Vou mostrar para você Agora o painel administrativo Para você ter uma noção Mais ampla Do que você vai receber Quando está adquirindo Esse projeto Já no painel administrativo O painel administrativo Ele é Wordpress padrão Até não personaliza O painel em si Mas até recomendo Se você for entregar Para o seu cliente Você utilizar algum plugin De customização Desse painel aqui também Você pode usar Ultimate Dashboard Ultimate Dashboard Pro É fantástico para isso Você consegue customizar Toda essa parte aqui também Customizar as opções Do menu Ocultar partes Que você não quer Entregar para ele Então por exemplo Não faz sentido Ele ter acesso a marketing Aqui do elemento Por exemplo Você pode ocultar Não faz sentido Ele ter acesso A aba modelo Você consegue ocultar Então isso aí É fantástico Beleza? Então vamos falar um pouco Sobre o projeto Que está feito Na parte Backend dele Para que você Entender também Beleza? Já começa aqui Na aba plugins Vou clicar aqui Em plugins É o plugin Tutor LMS Eu renomeei ele Não mexi Nas funcionalidades dele Mas renomeei o plugin Para Genius Flix Aqui tem Genius Flix Pro Que é o próprio plugin Do Tutor LMS Beleza? Esse plugin Visando que você Vai estar comprando Esse projeto Para estar fazendo dinheiro Revenendo E etc Eu vou Pensando nisso Eu criei aqui Uma parte chamada Setup Quando eu clico aqui Em setup Você consegue trocar O nome do projeto Ele muda aqui também Então se eu clico aqui Em setup Ele vai carregar Para mim Essa opção E eu consigo Substituir a logomarca Consigo substituir o banner Aqui tem o fundo Da tela de login E aqui eu tenho Aqui também A opção De trocar o nome do projeto Então se eu colocar aqui Genufli Por exemplo Salvar Automaticamente Ele vai trocar aqui Em fly Tá vendo? Fly E para trocar lá Em plugins Era uma função PHP Mas eu vou mostrar Também para você Todas as funções Utilizadas nesse projeto Estão todas elas Documentadas Eu vou mostrar por dentro Também Já está toda integrada Ao e-commerce Já está integrada Ao e-commerce subscribe Para que a pessoa Consiga assinar ali O projeto De uma forma Bem específica Beleza? Aqui eu vou clicar Aqui em trechos de código Aqui é o code snippet O plugin code snippet Aqui já está tudo ocultado Aquela parafernada De pro Justamente Para que não fique Um monte de propaganda Eada Então eu ocultei Deixei aqui Só o que de fato Importa aqui Para o usuário final Visando o comércio Desse projeto Para uma venda futura Uma venda Para a pessoa Lá na frente Visando entregar A melhor qualidade Possível De um painel Para que a pessoa Não tenha aquela propaganda Eada Beleza? Aqui tem diversas funções Que foram criadas Desativa Barra administrativa Ou seja Se o usuário Não é um administrador Não aparece Essa barra preta Aqui Para que ele consiga Acessar o painel Então ele consegue Ver o projeto Que nem aqui Eu estou em uma aba anônima Ele vê o projeto Aqui inteiro Mas não vê A barra administrativa Que nem tem aqui Nesse projeto aqui Tem a barra administrativa Aqui em cima Aqui tem duplicar posts Como funciona isso aqui Todos os posts do WordPress Todos os posts do WordPress Sempre que é criar um post Vou criar um post qualquer Aqui só para a finalidade De exemplo Criar aqui um post qualquer Vou criar aqui a FFF Publicar Publicar Todo post do WordPress Que nascer Ele já vai ter a opção De duplicar Por padrão Tem lá Editar Edição rápida E tal Aquela função Cria esse botão aqui De duplicar Simplesmente você consegue Duplicar qualquer post do WordPress Dependente do post Type que seja Que nem por exemplo Aqui eu tenho capas Módulos Que são as capinhas Da área de membros Aqui eu tenho um botãozinho De duplicar Beleza Qualquer post type Que for criado Aqui tem o plugin Do Jet Engine Então se você tiver conhecimento De criar novos post type Criou post type Ele já nasce Com essa opção De duplicar Assim evitou O uso de um plugin O plugin de duplicate post Beleza Aqui vamos voltar Aqui em trecho de código Tem aqui O ordenar posts Esse ordenar posts Aqui não sei Se você reparou Mas tem aqui em capas De módulos Eu tenho aqui Uma ordenação Tá vendo Então eu consigo ordenar Qual que é o primeiro Então vamos supor Que eu pegue aqui O 10 e passe ele pro 9 Automaticamente O 10 vira 9 Aqui e o 9 vira 10 Aqui Se eu volto ele pra baixo Ele renomeia Tá vendo Então o módulo 9 Agora é o 10 E o módulo 10 E o módulo 10 agora é o 9 Entendeu Então eu consigo fazer Essa movimentação aqui Esse ordenar E também evitando o uso De um plugin Isso aqui é fantástico Beleza Todas as funções documentadas Aqui tem a parte De genus code Essa aqui faz mudanças No plugin Code snippet Justamente pra retirar Toda aquela menção Que ele faz A um plugin pro Então aqui você consegue Clicar aqui em genus code Por exemplo Ele vai ter aqui Todas as mudanças Que foram feitas De uma forma documentada Tá tudo documentadinho Aqui em português Pra facilitar Beleza Aqui eu vou clicar Em trechos de código Novamente Aqui eu tenho aqui Flix Que é justamente aqui A genus flix Que as mudanças Que foram feitas No plugin tutor lms Pra facilitar também Aqui a personalização E entregar uma melhor Experiência pro usuário Então se eu clicar aqui Em flix Ele vou clicar aqui Em editar Ele também tá todo Documentado aqui Em português Tá todo documentadinho Aqui em português Aqui ele oculta Por exemplo Aquele botão de ver detalhes Aqui tem aqui A questão de ocultar A parte de documentação E aqui Eu tenho aqui A parte que altera O nome dele Pra tirar de tutor lms Colocar Um nome customizado Essa função aqui Ela faz a ligação Ela liga essa função Ela liga lá Ao options page Então ela tem a ligação Com o options page E dando sequência Aqui tem aqui Trechos de código Destacando que Um vídeo mais completão Você recebe No ato da tua compra Junto com o outro material Beleza? Destaque que também Eu ensino a fazer Um projeto completo Um tutorial Pra você aprender A lidar melhor Com essas funções E criar novas situações Caso você queira Você precisa criar ali Um chat GPT Ou você Orçar Caso você não tenha Um conhecimento Pra isso Beleza? Mas Destaque que Se você tiver Força de vontade Basta você copiar E colar Essas funções No chat GPT E pedir pra ele Evoluir pra ti Beleza? Então o que tem aqui A mudança de status Do pedido Pra concluído Então a gente sabe Que um pedido No e-commerce Quando ele É comprado Ele fica com status De processando E a gente Colocou essa função Pra que ele mude Automaticamente O status Pra concluído Visando que são Produtos digitais Remove campos Do checkout Então não faz sentido Num produto digital Ele ter campo De CEP Por exemplo Não faz sentido Algum Então tem plugins Que fazem isso Aqui também Mas o objetivo É evitar o uso De plugin Então a gente Usa a função PHP Que a gente Otimiza mais O projeto Não tem tantos Plugins Beleza? Então aqui Tem aqui A questão De remover Os campos Do checkout Ele remove Todos os campos Do checkout Que são Desnecessários Beleza? Aqui em trechos De código Continuando Eu tenho aqui A função Que cria A role De membro Então a gente Tem aquele plugin Conhecido Chamado User Role Editor Que cria A função De membro Você pode Criar novas Funções De usuário Visando também Economizar Um plugin Não precisar Utilizar Mais um plugin Só pra isso Eu criei Aqui uma função PHP Que cria A role De membro Beleza? Limpar Carrinho Você já vai Entender Essa função Na prática Vou mostrar A situação De compra Na prática Pra você Entender Aqui personaliza A barra De scroll Então o que Eu tenho Aqui Essa barra Personalizada Tem uma função PHP Onde você consegue Também trocar Esse scroll Você consegue Substituir Nesse scroll Tá toda documentadinha Em português Pra facilitar Então tem uma função Que mexe com aquela barra Também Pra dar um layout Mais agradável Pro projeto Redirecionar Após logout Então ou seja O cara Clicou em sair Em vez dele ir lá Pra aquela página Padrão 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 Ele leva Aqui Pra homepage Do site Mas você pode Também trocar Aqui também Levar Pra outra Página Nesse caso Aqui ele leva Pra home Tá vendo Leva pra home Beleza? Aqui vamos continuar Trechos de código Eu tenho aqui também Redirecionar os usuários Logados Que tentem acessar Login da homepage Para a área De membros Então ou seja Aqui eu tô logado Tá vendo Eu já tô logado Então se eu tentar Acessar aquela tela Onde tava o formulário De login Ele vai Fazer um redireço Pra mim Ele não vai me deixar Ir pra aquela página Tá vendo Ele vai me trazer Pra cá de novo Porque ele entende Que eu já tô logado Então não preciso Passar pra aquela tela De login Então ele me traz Pra cá de novo Se eu não tivesse Logado Obviamente Eu nem chegaria Nessa página Aqui Beleza? Continuando Aqui Eu tenho aqui A função De show Já mostrei Pra você Aqui todas as funções Perfeito É isso aí Só pra que você Tenha conhecimento Que elas estão Todas documentadinhas Aqui Beleza? Então eu vou voltar Aqui pro nosso Nosso site Se eu pegar Aqui e sair Agora Vou sair pro painel Vou clicar em sair Ele vai redirecionar Lá pra tela De login Inicial Tá vendo Então aqui Ele me trouxe Pra home page Tá vendo Home page Não me levou Pra aquela tela Feia lá Do WP admin Beleza? Aqui o usuário Vai chegar Nessa tela Ele vai se deparar Com a tela De login Como ele não vai ter Um usuário e senha Ele vai ter Que adquirir Esse usuário e senha Correto? Aqui ele vai clicar Aqui em acessar planos E aqui Clicando em planos Ele vai ser direcionado Pra essa tela Onde ele tem aqui Assinatura Anual E mensal Certo? Aqui ele clicando Em assinar Ele vai clicar aqui Em se inscrever Ele automaticamente Puxa o carrinho lateral Tá vendo Então eu criei aqui Um carrinho lateral Também pra ficar Um layout mais agradável Ao invés de levar Lá pra uma página Do carrinho Cria esse carrinho lateral Aqui Fica show de boa Aquela dinâmica De limpar o carrinho Limpar o carrinho Na hora de comprar Ele faz justamente isso aqui Digamos que eu tente adicionar Agora o de 497 Teoricamente Eu teria que ter Dois produtos no carrinho O de 49 E o de 497 Mas o que ele faz? Ele limpa o carrinho E sempre deixa O último produto Que você adicionou Dessa forma Dessa forma Como se trata De uma assinatura O usuário não vai poder Assinar o anual E mensal Ao mesmo tempo Ou ele assina o anual Ou ele assina o mensal Entendeu? Então nesse formato Aquela função faz isso aqui Beleza? Aqui se eu clicar aqui Em finalizar a compra Já estou no check-out Então com poucos cliques O usuário já está no objetivo final Que é a compra do site Beleza? Vamos falar sobre o check-out Também O check-out também Ele foi também Modificado Para trazer Uma melhor experiência Para o usuário Então ele foi modificado Aqui também Para que trazesse Essa experiência Mais agradável Beleza? Então os campos aqui Aquela função Remove os campos Do check-out Deixa só o que interessa Que é o nome Sobrenome Telefone E-mail E aqui o usuário Vai criar também Uma senha Então ele vai bater A senha dele aqui O e-mail E senha dele Vai criar A conta dele No próprio check-out O que é interessantíssimo Beleza? Aqui eu tenho A opção de Pix Aqui é mercado pago Então ou seja Todo o Pix Do mercado pago Ele foi configurado Para ficar um check-out Transparente Agradável O mercado pago É a solução Mais utilizada Pelas pessoas Que utilizam o e-commerce Justamente pela praticidade De abertura de conta É muito simples Você coloca seus dados E escaneia E faz o escaneamento Da sua face Automaticamente Sua conta está criada Enquanto as outras plataformas É uma burocracia Lascada Para você ter A sua conta De fato Funcional Entendeu? Então o mercado pago Dispara Nisso aí Beleza? Aqui o usuário Vai colocar os dados dele Então eu vou colocar aqui Por exemplo A Elivelton Vídeo Vou colocar vídeo Telefone Vou colocar 419-264-3542 Aqui o e-mail Vou colocar Drey Desse sucesso Arroba Gmail Ponto com Um exemplo Beleza? A senha Eu vou criar uma senha Aqui Então eu vou colocar Uma senha Aqui Ele pede o uso De senha forte Eu vou deixar Uma função criada Também Para que você Consiga habilitar Ou desabilitar Essa situação Caso você quiser Pedir a senha forte Você pede Caso você não queira Pedir Você não pede Beleza? Eu vou deixar a função Lá no Functions Code Snips Vou deixar Desabilitada De você Assim que adquirir O projeto Você habilita Se fizer sentido Para você Beleza? Mas eu vou deixar Isso aqui prontinho Para facilitar Que tem muita gente Que não gosta Desse uso De senha forte Aqui É importante Para a segurança Do projeto Obviamente Se o cara Vim aqui Colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fica complicado Por causa De ataques E de força bruta Beleza? Mas Vou deixar Em livre abrito Aqui Para quem estiver Comprando Poder Desabilitar Caso faça sentido Beleza? Aqui uma vez Preenchido Poucos dados O usuário Vai clicar Aqui em se inscrever O site Recarrega E leva ele Para a página De Para a página De sucesso Do Pix E aqui É uma página Customizada Onde o usuário Ele tem aqui Logo minimalista Justamente Para que o usuário Tenha só uma ação Que é finalizar O pagamento Dele Beleza? Aqui eu quero Que você repare Aqui nessa barra Ela vai Carregando Vai até o final Se não reconhecer O pagamento Ela não faz nada Na tela Continua nessa tela Justamente Porque não Houve o reconhecimento Do pagamento Beleza? Agora vamos Supor que o usuário Fez o pagamento Lá no mercado pago Tá vendo a barra Vai começar Novamente Agora vamos Supor que o usuário Foi lá e fez o pagamento Concluiu o pagamento Com sucesso Então se eu vier aqui Em e-commerce pedidos Eu vou ter aqui O pedido 45 segundos Ele velta um vídeo Aqui eu vou clicar Em cima dele E vou simplesmente Levar aqui Vou modificar Vou colocar aqui Pagamento Vou colocar ele como concluído Colocar aqui como concluído Atualizar E aqui se eu vier Para essa tela Aqui agora Vou deixar o mouse Parado aqui Ele vai reconhecer O pagamento Sozinho E vai redirecionar A pessoa Para uma página De obrigado Customizado Então isso aqui É fantástico Então a página Está bem customizada Aonde aqui Quando o usuário Chega aqui Daí ele clica Em acessar A área de membros E ele é redirecionado Aqui para a área De membros Isso aqui É fantástico Beleza Essa mágica Que acontece Num plugin Também que a gente fez A gente desenvolveu Esse plugin Você vai clicar Aqui em e-commerce E tem aqui Status do pedido Quando você clica Aqui em status Do pedido Ele vai ter aqui Tempo do contador Então ou seja Quanto tempo você quer Que aquela barrinha Fique andando Você quer que ela vá Mais rápido Então você diminui O tempo de segundos Aqui Quer que ela vá Mais devagar Aumenta o tempo De segundo Para qual página Quer mandar ela Página de redirecionamento Então você viu Que ele redirecionou Aqui para uma página De obrigado Deixa eu até voltar Aqui para ela Ele redirecionou Para essa página Que é barra Obrigado Então está aqui Barra obrigado Beleza Se quer redirecionar Para outra Já colocaria aqui A slug Dessa outra página Só assim Barra nome da página Então por exemplo Se eu quisesse levar A pessoa direto Para essa área De membros Aqui sem passar Pela página De agradecimento Eu poderia levar Essa pessoa Para lá Beleza Nesse caso Que fez sentido A gente criar A página de obrigado Até para ter Esse efeito De confete Aqui também Que é show de boa Destacando Que tudo aqui É em Elementor Então você consegue Vim aqui em páginas E simplesmente editar E simplesmente editar Com o elemento Então você consegue Vim aqui E está fazendo A edição Com o elemento Nessa página De obrigado Por exemplo Ela tem o script De confete Direto nela Beleza Bom É isso Espero que você tenha Curtido aí O projeto Se fez sentido Para você Se você acha Que esse projeto Vai agregar Eu quero te falar Sobre O que está Incluso Quando você Adquirir Esse projeto Beleza Então vamos lá Vou abrir aqui um pdf Para facilitar O teu entendimento E vou falar Para você Sobre os bônus Para você ter A real noção Do que está Incluso Nesse projeto Beleza Vamos lá Primeiramente Todas as funções PHP Documentadas Todas as funções Que eu te mostrei Estão documentadas Em português Justamente Para que se você Tiver o conhecimento Ou se você Não tiver Você já ir se familiarizando Aprendendo Você vai ter uma noção Para que cada trecho De código Funcione O que faz No site Beleza Aqui Backup Completo Nessa Que é importante Destacar Que todos Os backups Vão ser feitos Via All in on Wp Migrate E Wp Vivid Ou Duplicator Pro A necessidade De se fazer O backup Com 3 plugins É justamente Para que você Tenha certeza Que um deles Vai dar certo Beleza A gente sabe Que plugins De backup Vira e mexe Um deles Dá pau O all in on Wp Migrate Vive Dando uns Probleminha Outro E Sabemos Que se você Tiver Backup Com 2 3 Você Não Vai Passar Dor De cabeça Beleza Então Vou Passar Aqui Vídeo Explicativo Junto Com Material De entrega Que é O backup Do projeto Links Usuários E senhas Para você Para você Para você Acessar Eu Mano Junto Um Vídeo Explicativo Que é Como se Fosse Esse Vídeo Que eu Estou Apresentando Mais Mais Focado Em Mostrar A Funcionalidade Por dentro Onde Que é Aplicado Cada Situação Para que Caso Você Queira Alter Alguma Coisa Você Tenha Autonomia Para Isso Destaco Novamente Que Não É Um Vídeo Explicativo De Ali Um Vídeo Que Vai Te Dar Um Apoio Inicial Se Você Conseguir Show De Bola Caso Você Não Consiga É Importante Você Entender Que O Que Está Incluso É Exatamente O Que Fique A Vontade Faça Literalmente O Que Você Desejar Com O Projeto Beleza Atualizações De Temas E Plugins Ali Nesse Projeto A Gente Utiliza Doutor LMS Pro A Gente Utiliza Elementor Pro Jet Engine Todos Esses Plugins Quem Comprar O Projeto Vai Poder Sempre Me Solicitando Via Whatsapp Por Hora Eu Vou Dar Uma Forma De Automatizar Esse Processo Mas Por Hora Me Solicita No Whatsapp Algum Da Minha Equipe Vai Estar Encaminhando A Versão Atualizada Desse Plugin Para Facilitar Beleza Então Chega Ali Vai Chegar Em Uma Mensagem Pronta Vai Falar Preciso Do Incluso Para Que Você Compreenda 100% Beleza Não Está Incluso Atualizações E Nem Suporte Além Do Vídeo Então Ou Seja O Que A Gente Vai Estar Entregando Esse Projeto Completo Do Jeito Que Você Está Visualizando Se Você Tem O Conhecimento Ah Eu Quero Criar Mais Dez Páginas No Site Sabe Criar Show De Bola Não Sabe Criar Terceiriz É Muito Importante Entender Isso Aí Ok Aqui O Valor Que Vai Ser Comercializado É Apenas 67 Reais Nesse Grupo De Promoções Gêneros WP Os Projetos Vão De 27 A 67 É O Máximo Que Vai Ser Vendido Cada Projeto Não Vai Passar Desse Valor Por Mais Que Tenham Projeto Que Valem Né Se De Compra Só Vai Ser Compartilhado Dentro Do Grupo De Promoções Ele Não Vai Ser Compartilhado Nem No Youtube Em Ném Lugar Nenhum Então Se Você Quer Fazer Parte Dessa Turma Seleta Vamos Dizer Assim De Pessoas Que Tem A Promoções Semanais De Projetos Fantástico Você Clica No Link Que Vai Tá Na Descrição Beleza Eu Te Quando Eu Falei O Valor Ainda Acredito Que Fez Mais Sentido Ainda Porque É Um Projeto Que Você Pode Pegar Colocar Sua Marca Subir Fazer Negócios Com Ele Que Criar Vender Para Pessoas Que Já Vendem Seu Conhecimento Seja Lá Uma Bripe Monetiz Uma Hotmart Trazer Ela Para Dentro Da Sua Plata Forma Onde Ela Vai Ter Toda Integração Funcional Já Integrado Com Mercado Pago Já Integrado Ali Como É O Commerce Também Caso A pessoa Venda Para Outro Meio De Pagamento Você Consegue Estar Agregando Ali No Commerce Também Beleza Um Forte Abraço Te Vejo Dentro Do Grupo Do Whatsapp Destaco Que Hoje Segunda Feira É Apresentação Do Projeto O Link De Compra Vai Ser Disponibilizado Na Abraço